Você que trabalha aqui, você sabe onde é que fica a haste flexível de algodão? Você que trabalha aqui, você sabe onde é que fica a haste flexível de algodão? A haste flexível de algodão? Estou procurando um aço. Não sabe o que é? Não. Você que trabalha aqui, você sabe onde é que fica a haste flexível de algodão? A haste flexível de algodão? Poxa. Onde é que fica a hastes flexível de agudão? A hastes? Do outro lado. O que é? O que é? Hã? Onde é que fica a hastes flexível de agudão? O que? A hastes flexível de agudão. Porra! Caramba! Sobe! Aê! Conta o net, gente. Pra vocês que não sabem. E você que trabalha aqui, vocês dois, né? Vocês sabem onde é que fica a hastes flexível de agudão? Sabem, Dê? Eu tô procurando aqui. A hastes flexível de agudão? Ele, ele tá, ele não entende. Vocês sabem onde é que fica a hastes flexível de agudão? Eu não. E você que trabalha aqui, onde é que fica a hastes flexível de agudão? Poxa... É o que? É, acertou. Me diz uma coisa. Você sabe onde é que fica a hastes flexível de agudão? A hastes flexível de agudão? A hastes flexíveis de agudão? Sim. A hastes flexíveis de agudão? Não. O que seria? Não sabe? Não. Onde é que fica a hastes flexível de agudão? Quem? A hastes flexível de agudão. De agudão. Hã? A hastes flexível de agudão. De que? A hastes flexível de agudão. E agudão? Hã? A hastes. Mas você sabe o que é? Hã? 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 Ei! Contonete! Hã? Hã? Não.